Sejam bem-vindos e bem-vindas ao 27º Tropas Liberadas. Eu sou o Gustavo Melon e, nesta semana, eu comandarei o papo que conta com dois queridões. Na ponzeira, meu querido colega, analista do CBLOL, e o Galf, treinador League of Legends. Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Galf, obrigado por aceitar o convite. É isso, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, trocando ideia com outras mentes conhecedoras de League of Legends. Agradeço a oportunidade. E, Napon, obrigado nada, a tua obrigação tá aqui, meu amigo. É isso aí, Melon, você já entende demais, o que que é isso? Sempre muito bom estar aqui participando, poder conversar um pouquinho mais de League of Legends, né? Sempre show. Show. Então, vamos lá, já vou dar um spoiler aqui dessa semana do Tropas. Sabadão, nenhuma, zero, na dica de nada de mudanças. Porém, vamos debater também a ausência de mudanças. Sabadão, às 13 horas, começaremos com o PEN contra a PROD. A PEN vem, então, com o Robô, Carioca, Tinous, BTT e Eza. E a PROD com FNB e Yamp, Dinkedo, Garo e Woss. Já vou aqui jogar batata quente na sua mão, Galf. Pra mim, tá claro, é o confronto entre o melhor e o pior time do Sabelol. Concorda? Concordo, sou obrigado a concordar. Infelizmente, pra mim, a PRG no início do campeonato... Infelizmente, porque você é o de PEN? Não queria que a PEN fosse... Não, pelo contrário, eu sou pro PRG. Eu queria muito que essa line da PRG dê certo com o Dinkedo, mas, por enquanto, não estão conseguindo clicar. O Dinkedo não tá sendo tão proativo quanto a Loned, né? Mas eu concordo com você. Acho que é o melhor time, realmente, a PEN, no momento. E eu acho que, infelizmente, a PROD também é o pior time do campeonato. Não tá encaixando. Eu não sei se vai ser um confronto tão competitivo assim, na minha opinião. Napol, o Sabelol ensina, né? E inteligente é quem aprende com ele. Nesses confrontos que tem essa grande diferença, né? Você acha que é muito tranquilo achar que a PEN vai ganhar tranquilamente? Porque a PROD ainda tem um potencial pra ser explorado aí, né? Assim, a gente já viu, por exemplo, em diversos jogos, todo mundo palpitando contra a FURIA e a FURIA arrancando aqueles joguinhos de grandes... dos times que estão lá na frente da tabela. Então, não duvido nada a PRG sair com a vitória. Eles têm uma estratégia que eles gostam de utilizar, que é sempre muito bem definida, que é muito forte, mas que eles estão tendo dificuldade pra emplacar ultimamente. Mas, com certeza, a PEN vem pra destruir, vem pra ganhar esse jogo com facilidade. Mas, não duvido. Eu não vou 100%, entendeu? Fica meio aqui, ó. Pezinho pra trás. Bom, falar da PEN é encher a PEN de elogios. Eu acho que eles estão conseguindo encaixar muito do jogo deles, mas eu queria falar um pouco da PROD. O que eles podem fazer, Galf? O que você tá vendo tá dando errado? Você acha que o Dinkedo podia ser melhor explorado ainda a força dele? Você acha que é questão individual? O que tá acontecendo com esse time? Acho que um problema só não existe, né? É um conjunto de problemas que eles precisam resolver, na minha humilde opinião. Pra mim, a chegada do Dinkedo tinha muito potencial, só que eu acho que eles não estão sabendo usar o Dinkedo. Ele é um jogador que não tem a mesma característica do Alonard, apesar de ter um potencial ofensivo muito grande. Ele pode, ele já mostrou isso pra gente no passado. Já jogou bastante com piques muito ofensivos. A gente lembra do Dinkedo jogando de Zed, por exemplo. Mas, atualmente, eu já acho que ele não é esse mesmo jogador. Eu acho que a PRG tem que entender que o Dinkedo funciona de um jeito diferente. E aí, eu acho que a gente passa pelo segundo problema, que também são as performances individuais. Ao mesmo tempo, eu acho que a PRG tem jogadores individuais muito bons, que são o exemplo da FNB, por exemplo. Eu acho que o Garo, no último final de semana, não performou tão bem. Eu não acho que aquele jogo é a regra. Eu acho que ele é melhor do que aquilo. Mas eles precisam entender que, pro Dinkedo funcionar, o Oss precisa ter um papel mais participativo durante o jogo, certo? Ele precisa usar melhor os resets dele. Ele tava tentando fazer isso bem no começo do campeonato. Inclusive, acho que a PRG até começou melhor do que tá atualmente. Mas, ultimamente, pelo menos nessa última semana, ele não conseguiu exercer esse papel tão bem, muito por conta da performance individual mesmo da Botlane, sabe? Eu acho que eles precisam dar step up. Eu acho que o Garo já tá ciente disso. Eu acho que ele concorda também que ele não teve a melhor performance da vida dele no final de semana passado. E aí, sim, através dessas mudanças, eles vão conseguir habilitar o Dinkedo, que, na minha opinião, tem que jogar um pouquinho mais devagar do que a Lone jogava. Essa PRG precisa encontrar outra cara e outro jeito de usar o Dinkedo. Sim. Bom, o Garo acabou sendo aí o bote expiatório, né, Napon? Pelaquele lance de nota superior. Mas é claro que todo time também não tá aparecendo. A gente não tá vendo aquele Dinkedo que a gente esperava que... Exato. cena pré-temporada pra mim foi o melhor Midlane nos últimos dois anos, aí, em 2018, 2019. O VFNB, então, nem se fala. Meu menino! O Iamp também dá uma sumida. O Ozon tá fazendo o que tem que fazer. Enfim, o que você vê pra Prod aparecer amanhã e surpreender a Pen? Olha, é... Acho que é muito de recuperar a confiança, sabe? Porque eles precisam... Eles têm um estilo de jogo que demanda muita confiança. Se você não conseguir performar a nível individual, bota isso tudo a perder. Porque se um já não encaixa nesse sentido, eu complico. Como o Galf citou muito bem, a rota inferior tava com dificuldade nesse quesito. Foi muito bem pontuado do Oz também. Eu acho que o Oz, ele é um jogador meio quietinho, né? Você vê como ele é quietinho, assim. Mas ele tem esse lado agressivo, esse lado que ele gosta de puxar. A gente já viu ele trazendo campeões como o Pantheon no suporte. Usando muito desses roamings pra poder aplicar as vantagens pro resto da equipe. E ao mesmo tempo o Jinkedo. Tem, claro que tem o lado agressivo dele que a gente adorava ver. Mas tem alguns campeões do meta que tão vindo muito bem. Que tão com uma taxa de vitória altíssima. E que ele não tá utilizando também. Que é o caso do Azir. Então a gente tem que ver se daqui pra frente eles... Eu não acho que eles precisam mudar de estratégia, entende? Eu acho que eles têm que... Mas o lance da confiança que você falou eu achei interessante, né? Porque é um time muito agressivo. Tem até a brincadeira da G2 brasileira, né? Então, se você jogar no high tempo, você tem que estar com confiança. Você tem que acreditar que vai dar certo. Eu acho que pra cima aí. Inclusive, o problema da próxima primeira etapa, eu achei que era acreditar demais. Eu tô tentando pra estar acreditando. Então vamos ver se eles vão aprontar. E a PEN? Galph, perfeitinha sem defeitos? Ou você acha que ainda tem muita coisa pra ser trabalhada aí pra PEN realmente voltar aí aos tempos de glória? Pra não falarem que eu sou penzete, eu vou falar que eu ainda não sei, certo? Eu ainda não sei. A gente tá vendo uma PEN muito, muito forte em um momento específico do jogo, em uma fase específica do jogo, que é o early game. A gente tá vendo o team de Karma, a gente tá vendo o team de Galho de Predator, a gente tá vendo o team de TF. É outra cara, o team não tá jogando de Azir, etc. A gente tá vendo o team de LeBlanc. Então, assim, existe uma força muito clara da PEN, que é óbvio que ninguém consegue negar, que é o early game. Eles tão jogando isso muito bem. Inclusive, por isso que eu acho que vai ser particularmente difícil pra prodigir esse primeiro jogo do sábado. Ainda não conseguimos enxergar uma PEN Gaming desafiada no early game. Uma PEN Gaming contra um time que tem um early game um pouco mais organizado, que vá realmente colocar em xeque o conhecimento, a coordenação da PEN Gaming no mid game. Eu acho que isso ainda não aconteceu. Galph, mas e aqueles jogos difíceis da PEN Gaming no começo do split? Eu acho que a PEN Gaming naqueles jogos tava pecando justamente na parte onde eles são fortes agora. Que era, por exemplo, o Carioca tomando algum pick-offzinho no Rio, que não tinha uma sinergia tão boa ainda com o Chinos, que tava afiando aquilo, sabe? Mas agora eu acho que eles encontraram uma identidade. Eu só preciso ver algum time que realmente vá conseguir contestar a PEN nesse início de jogo. A partir do momento que isso acontecer e a PEN conseguir superar esse desafio, eu posso falar que a PEN Gaming é um time bastante completinho. Mas tem mais coisa pra falar da PEN Gaming. Se vocês me permitirem me estender aqui. Estender assim, um minutinho de extensão. Justo. A PEN Gaming, eles estão muito, muito fortes nesse momento do campeonato, certo? Agora, logo no começo. Eu tava falando com o Eric do Mais sobre isso. Mas existe algo que se chama gerenciamento de performance. Gerenciamento do seu spike competitivo. Quando você começa muito, muito forte, isso exige bastante da sua line-up em relação à concentração, em relação à rotina, em relação à disciplina. Isso vai desgastando o jogador aos tempos. A gente precisa ver se a PEN vai conseguir manter isso aí durante o resto do campeonato também, ou se eles estão espacando cedo demais. Isso é importante. Interessante. Então, arrumaram o termo pra time que é o golfinho, né? Que aparece, faz uma gracinha. É, é o famoso golfinho. Então, vamos ver. Se a Prod retomar um pouco do jogo da primeira etapa, eles podem ser esse time aí pra contestar o early game forte da PEN, que era um time que realmente tinha um early game muito forte, muito poderoso. Segundo jogo do Sabadão, INTZ contra Kabum. Também nenhuma mudança. A INTZ veio com o Taishini, Envy, Mikão e Redbert. E a Kabum veio com o Young, Revolta, Tuts, Dudes, The Boy e Céus. E foi anunciado agora há pouco, né? Agora há pouco, no momento da gravação do podcast, que a INTZ inscreveu dois jogadores. O Bounty, que é um suporte novo. Confesso que não conheço ele. E o Bom Filho, a casa torna, o Mills está de volta. Não acho, Napol, que seja alguma coisa indicativa que eles estão querendo mudar muito o time. Ele já tinha falado que ia montar um elenco aí com 10 jogadores e montaram de novo. É, talvez teve algum problema aí na situação do Mills. Ele conseguiu entrar só agora. Não sei, claro, não sei dizer, mas não indica assim que está trazendo o Mills, que a gente precisa trocar tudo. Meu Deus do céu. Não, não acho que é uma coisa dessas. E a gente já viu como a performance do Mills foi interessante na INTZ. Pode ser uma boa arma, até chegando a comparar um pouquinho com o Santos, como está usando os atiradores. Então, pode ser utilizado de alguma forma mais estratégica. Eu quero ver como é que a INTZ vai apresentar isso, porque é um ótimo jogador. Gal, falando em golfinho, temos aí dois times que começaram a primeira semana muito bem, 2-0, surpreendendo. E depois deram uma caída de performance. Tanto acabou como a INTZ abrindo 2-0, estou no momento 3-3. E é o encontro desses dois times. Então, como você vê esse reencontro também de Young, Revolta e Abaxel com a INTZ? A INTZ também tem uma escola ainda muito próxima do que eles tinham na época do Exódia. E são dois times que, principalmente a INTZ, não clicou em 2020, cara. No momento, nesse duelo, eu prefiro... Eu acho que a Kabum está no momento melhor. Não vou dizer que eu prefiro, mas eu acho que a Kabum está no momento melhor. Em relação à line da INTZ primeiro, eu acho que justamente o que você falou mais cedo, a ausência de mudança talvez me incomode um pouco, Melão. Eu colocava muita fé nessa line-up e falava, não, vamos esperar o campeonato começar, não importa o que eles fizeram no split passado, vamos dar mais uma chance, porque ao longo prazo eles foram uma line muito vitoriosa. Mas nesse começo de split, eu estou vendo que os problemas que eles tinham no split passado ainda persistem, sabe? Eu não acho que mudou o problema. Eu acho que basicamente está a mesma coisa. Então, assim, se tem uma hora para a INTZ mudar, que seja mais cedo no campeonato. Se precisar colocar o Mills, etc., eu acho que essa é a hora. Eu não acho que o problema é o Mikão. Eu acho que, infelizmente, o Mikão é um imã de memes. Eu acho que o pessoal gosta de fazer meme com o Mikão. O pessoal gosta de fazer meme com ele, mas eu não acho que ele está sendo um problema individual. Mas, assim, se a INTZ conseguir mudar alguma coisa, eu acho que tem que ser feito agora para esses problemas, pelo menos, mudar de problema e tentar solucioná-lo de uma maneira diferente. Tem que mudar de problema, Anapol? Mudar de problema. Não, ficou maravilhoso. Adorei, faz muito sentido. Muda, aí vai para esses outros problemas, quem sabe se resolve. Eu gostei. É verdade. O problema vai ter sempre, né? Sempre vai ter problema. Não importa o que você fizer com a equipe, vai ter problema. Talvez você mudar para o problema. Os mais fáceis de se resolver seria outra situação. Mas, no começo do campeonato, eu estava dando um voto de confiança, digamos assim, por não ter mudado. Porque eu acho que, assim, ter confiado na line-up, que já foi, já teve muito sucesso, era uma coisa interessante. Mas, como o Galfi pontuou bem, está meio difícil. E os pontos, como eu também disse, do split passado não foram resolvidos. Continua apresentando aquelas características. E é uma situação difícil, porque não sei se eles têm recursos suficientes, disponíveis, para fazer todas essas mudanças que poderiam dar um ar novo, alguma coisa assim, para poder, de fato, apresentar esses problemas diferentes, sabe? Então, acho que eles se encontram numa situação meio complicada. E a Kabum é um time que também, concordo com você, Galfi, é um time que está num momento melhor aí no campeonato. Mas, semana passada, eles não tiveram aí grandes resultados, foram duas derrotas. Mas, é um time que está se encontrando, eu estou sentindo. É um time que também tem que se repensar. O atual campeão, perdeu seu principal jogador no Parang, trouxe o Yankee, o jogador com características diferentes. O Revolta está bem, acho que está melhor que o Wee estava até agora. Mas, muda muito o jeito de jogar. Você acha que esse final de semana pode ser um presente nesse confronto para dar mais um clique aí nessa Kabum? É, como é que eu posso dizer? O meu palpite é que a Kabum realmente vai retomar o bom momento. Eu acho que contra a NTZ eles vão conseguir retomar o bom momento. Eu vejo na Kabum um time com pessoas muito inteligentes, sabe? Eu acho que tanto o Revolta quanto o CEL são jogadores que entendem muito bem o ritmo do jogo e como usar o tempo na partida. Então, eu acho que contra um time mais fragilizado como a NTZ, eu não acho que eles vão ter muitos problemas. Esse, pelo menos, é o meu palpite. A respeito dos solo laners da Kabum eu espero um pouquinho mais de step-up dos Audiotuts. Eu não acho que eles estão jogando 100% ao potencial deles agora. Eu acho que a bot lane da Kabum está tendo muito impacto. Revolta está tendo muito impacto. Eu só preciso de um pouquinho mais de performance dos dois solo laners. Eu acho que eles vão ser um time que vai realmente brigar forte nesses playoffs. Porque é a minha previsão de que Kabum chegue bem nos playoffs. E você, Napon? Como é que você vê a Kabum chegando nessa quarta semana? Quarta semana, desculpa. É que tem uma coisa da Kabum que me incomoda bastante que é o começo de partida do Revolta está sendo muito bom. Ele está aplicando a pressão, os ganks, vantagem de minas, dando vantagem de minas para os seus laners de uma forma muito inteligente. Está dando para quem precisa na hora que precisa, controlando isso muito bem. Estou gostando bastante da performance do Revolta. Só que muitas vezes isso leva a vantagem para o Young. E não foi um jogo, foram dois. Eu já vi que ele tem esse ouro, ele recebe essa ajuda e é como se não tivesse recebido. como se não tivesse nenhuma vantagem, não empurra a rota, não bota uma pressão no adversário, não sai da rota. Então, todas situações que são estranhas e que a gente já viu ele fazer no passado. Tenho certeza que ele sabe fazer, mas que por algum motivo ele não está fazendo. E eu estou muito curioso para ver quando que ele vai começar a transferir isso. Porque faz uma diferença tão grande, porque a partir do momento que o caçador está ali, está com a bola, no futebol mesmo, está com a bola, e ele passou a bola para alguém. O ouro está na tua mão, vai lá e ganha. Só que isso está faltando do Young e eu quero cobrar isso dele agora. Então está furando a bola o Young na hora que recebe ali redondinha. Eu só queria levantar mais uma questão, rapidinho. Eu acho que quando acabou o 2 split e eles mudaram os jogadores, eles perderam as referências, pelo menos uma grande referência que foi o Parang. Referência de Kerry, jogava de Vlad, jogava de qualquer coisa que você desse na mão dele, jogava de Jace, destruía o jogo, sem problema nenhum. Só que eu acho que com a saída do Parang, eles perderam um pouco essa referência. O Zal não tem o mesmo perfil do Parang. Eu não vejo mais o Zal como sendo o hard carry ou o cara que jogava contra a EDG, que estompava o 2x2 no topside e depois desnobalava o jogo inteiro. Eu não vejo mais nem o jogo funcionando dessa forma. Então assim, quem é a nova referência da Kabum? É o Dudes. Porque o Dudes fez bons jogos de aférios, mas quando o Dudes não jogou, o Dsave não conseguiu ter uma performance parecida. Não estou falando que foi culpa do Dsave, mas estou falando que a Kabum perdeu um pouco da identidade. Eu acho que a Kabum precisa entender quem é a referência deles. Se o Dudes quiser essa referência, ele realmente precisa dar esse step up. Ou mesmo que seja o Zal, talvez mudar um pouquinho da pool do Zal, tentar mudar a maneira como ele está jogando. Tá certo. Então lembrando também que o Mills e o Bount só vão poder jogar lá na décima rodada, que é domingo que vem. Então até lá, eles não poderão jogar pelo ITZ. Seguindo no sábado, teremos... É clássico já. Já veio. Herdamos do futebol. Já está lá. Flamengo. Contra a Santos. Uma partida que eu estava esperando muito, muito. Então para fechar o primeiro turno do CBLOL, então esse sábado fecha o primeiro turno. E também dois times que não mudaram. O Flamengo vem com o Bankai, Ranger, Goku, Bivoi e Lucy. E o Santos vem com o Jackpot, Ryoga, Rainbow, Sarks continua e o Hulk. O Sarks continuar assim não é... Assim, se jogasse o Juzinho o que eu ia achar estranho, né? Porque a gente está vendo dentro dos dois times que o Juzo joga quando eles querem jogar um pouco mais para a alta inferior e o Sarks joga quando eles querem jogar mais ainda para o Jackpot, mais ainda para o Rainbow, que já é estilo desse time. A gente falou da PEN que foi o Nânime que é o melhor time do CBLOL, mas Santos e Flamengo também estão muito fortes. Esse primeiro bloco aí é muito, muito, muito claro até agora. Então, confronto direto por essa liderança. Napon, você já passou pelo Santos. Esse time é bom. Esse time é bom. Sim, demais. Mas esse time está melhor do que o Flamengo? Ah, aí é o que a gente vai descobrir, né? Porque é um pouquinho difícil de falar isso, só que até teve um assunto que foi abordado nas redes sociais sobre o jogo do Jackpot, sobre ser o troll consciente. e eu preciso dizer que eu discordo 100%. Eu também discordo muito disso. Eu discordo completamente. Não existe isso de troll consciente. Eu perdi a discussão. Assim como entra o robô e que troca o consciente. Não, não tem isso. São erros e ele sabe arrumar os erros muito bem porque é um ótimo jogador. Mas ali, às vezes, ele tem coragem demais. O que falta para a PRG ele tem demais. Nessas horas ele tem confiança demais e no comecinho ele, às vezes, pode dar muito bom. Claro, imagina se faz todas aquelas jogadas agressivas no começo e dar um snowball gigantesco que acabou a partida ali já. Mas esse é um ponto que tem que ser abordado e tem que tomar muito cuidado porque o Bankai ele está sendo uma surpresa muito interessante, sabe? Trouxe um pentakill e está trazendo campeões que gostam de forçar e que também que se der um problema o Jackpot é um desses vacilos de começo de partida. O Bankai não vai só assistir. Ele vai levar embora essa vantagem assim como ele já viu ele fazer antes. Se o Jackpot vacilar o Bankai que vai fuzilar, hein, Galf? Eu também estou com essa no Napon. O que eu vou ver, eu vou levantar a bola para você aí que eu estou enxergando esses dois times. Eu acho que individualmente o Flamengo é superior nos talentos individuais que eles têm na média superior porém o Santos é um time que está muito mais organizado que o Flamengo está nesse momento. Você concorda? Eu concordo na relação do Santos ser mais organizado. Mas eu acho que em relação a talentos individuais eu acho que o Ryoga está em um momento muito parecido com o do Ranger no campeonato. Eu não acho que o Ryoga é tão pior que o Ranger. momento, concordo que o Santos está no melhor momento. Em relação aos dois solo laners do Santos muito provavelmente os melhores solo laners do campeonato. Acho que isso é meio que consenso. O problema para o Santos é que eu acho que eles estão em uma encruzilhada e eu acho que não tem muita resposta. Por quê? Se o Santos jogar para o Jackpot isso quer dizer que o B-Boy vai escalar livre e isso dá um problemão porque eles têm que deixar férios. É uma análise um pouquinho mais mais deep acho que a gente não tem tanto tempo para fazer aqui. Mas assim, se o Santos jogar para o Jackpot quer dizer que o B-Boy vai escalar livre e eu acho que se você der um boneco que vai escalar no B-Boy ele vai acabar com o jogo. Certo? Se o Santos não puder jogar para o Jackpot existe esse problema que o Napo acabou de mencionar que eu não acho que existe troll consciente eu acho que existe troll. Consciente ou não o cara está trolando. Se ele precisa abrir mão da Wave por 15 segundos e continuar pressionando depois não existe um universo onde ele continuar pressionando o tempo todo e seja melhor para o time. É a mesma situação onde o The Shai está fazendo coisas parecidas na LPL e não tem problema nenhum em criticar o The Shai por exemplo. Eu acho que a mentalidade dos dois é bastante parecida apesar da gameplay ainda não ser tão semelhante. Mas por essas razões eu acho que vai ser um duelo bastante difícil para o Santos eu acho que o Flamengo leva uma leve vantagem apesar do Santos nos duelos até agora ter realmente parecido um pouquinho mais organizado como você me falou. Bom, o Flamengo está tendo a dificuldade no mid game que já era uma dificuldade do Flamengo na primeira etapa lá quando eles começaram super bem eles ainda têm essa dificuldade. O Santos é um time que não está ligando tanto para o early game acho até curioso isso é um time que não está tão focado nesse começo de jogo e consegue se encontrar na partida no mid e late game porque acho que essa organização deles é muito clara muito óbvia. Nesse matchup como o Galf falou é muito complicado a gente tentar prever alguma coisa para onde vai jogar se sair na frente alguém vai ganhar se sair atrás vai perder enfim é muito complicado como você está vendo esse encontro onde você acha onde você acha que os times vão jogar por onde vão jogar quem você acha que sai na frente eu acredito que pouca coisa vai ser definida no early game nesse confronto e vai ser muito mais decidido nessas lutas em equipe em dragões ou arauta e tudo mais porque a forma que eles estão jogando está chegando no mid game meio travado ainda para as duas equipes e eu não acho que alguém vai conseguir pegar uma vantagem muito grande no começo de partida para poder fazer toda essa diferença ali então eu espero muito lutas que vai sair um ex vai sair três abates e daí a partida ali vai começar a se definir definir o jogo principalmente de 10 15 minutos para frente eu estou ansiosíssimo para esse jogo do domingo ainda tem em Flamengo e Pen que delícia que delícia que delícia eu estou assim muito feliz muito feliz mesmo então vamos ver como é que esse top 3 esse blocão de cima se comporta muito difícil de prever Flamengo e Santos e para fechar esse sabadão temos aí um confronto que também é pegado a barrinha um pouquinho menor vamos ser honestos aqui mas pegado que nós teremos FURIA contra VIVO CATE também dois times que não mudaram a FURIA vem com TIDING STING N ALTERNATIVE e DAMAGE e VIVO CATE vem com RIDAN MINERVA NOSFEROS KLAUS e Professor e eu estou achando vou jogar aqui para você Napon aqui a gente está se transformando na FURIA é aquele time que você olha e fala mano esse time é bom mas você fala também não é muito bom e eles ganham os jogos e fala não é para ganhar mas eles ganham e aí parece que eles vão ganhar os jogos que não é para ganhar e eles perdem está virando a FURIA é FURIA contra FURIA isso vem muito de como como as composições de scaling funcionam bem aqui porque são poucos os times que estão punindo assim um early game sensacional acho que só a Pain fez um early game muito bom em um histórico assim num passado até que longe sabe só a Pain eu me lembro de um bom jogo de early game desse jeito e chega nesse ponto daí fica meio definido ali quem chega 30 minutos de jogo tem Azir tem Caçadinho tem não sei o que tem não sei o que um monte de campeão a férias de late game lutou ali bateu cabeça uma hora alguém ganha e é isso que eu vejo acontecendo com esse tipo de composição sabe ele não bota os bonecão tudo lá os bonecões para brigar no finalzinho é nóis mas sabe o que eu acho engraçado a FURIA está aí há sei lá quantos anos na maioria das vezes optando por composição neste game Galf estão lá e tal só que eles têm a mania de querer resolver um jogo cedo e é uma roleta aquele jogo de Caçadinho lá que o N tinha um bastão das eras aos 10 minutos deu certo mas no último jogo deles que foi contra a PEN que eles estavam comprando tudo que a PEN não deu certo exato mas contra a Cade pode acontecer uma coisa e dá certo então dá para fazer previsão também dá para conseguir fazer uma previsão confortável para esse encontro então a palavra chave aí é confortável confortável não tem não meu amigo mas vamos tentar vamos tentar eu acho que tem uma um jogador nesse duelo nesse confronto que vai fazer bastante diferença que para mim é o Tyring eu não acho que o Tyring ainda é um top player muito completo mas eu acho que ele está evoluindo aos poucos com o passar das semanas a gente via ele tomando muito pick off na side o tempo todo e ele não conseguia controlar o mapa sem ser punido eu acho que o lado disciplinar do Tyring estava sendo muito como é que eu posso dizer muito ausente para a Fúria e eu acho que nessa última semana pelo menos nos dois últimos dias que eu assisti ele não foi tão punido assim então assim eu vejo uma evolução do Tyring eu também vejo a Fúria muito interessada em aprender eu estou vendo eles participando de streams com analistas e coaches de fora então eu vejo que eles estão tentando evoluir eles estão no caminho certo em relação a VivoCade eu já acho que é um time que tem mais problemas para se organizar eu acho que aquele jogo que eles jogaram contra o Flamengo não é admissível que eles tenham perdido aquele jogo porque eles tinham uma vantagem eles tinham uma comp que escalava melhor e o Flamengo encontrou pick off neles que não fizeram muito sentido para mim foram espaços que a VivoCade deu que não deveriam ter dado então desde que a VivoCade não pegue a Félios eu palpito fúria nesse jogo mas ao menos foi um jogo também foi um jogo que a gente estava com uma comp de scaling e foram para cima no começo do jogo e conseguiram vantagem então eu sinto que são dois times vai ser doido esse jogo vai ser doido eu fico imaginando dois times os dois pegando o comp late game o comp de scaling e vão brigar por primeiro dragão por segundo dragão pelos dois arautos é briga é briga é briga e vai ser e vai ser uma troca de liderança no jogo de vantagem no jogo até chegar ali aos 35 minutos alguém ganha uma teamfight faz barão depois entrega vai ser isso Napon essa é a previsão confortável que eu consigo fazer e vocês? é que assim também a gente tem que entender que uma composição de scaling se ela sai na frente no começo é sensacional como a gente vê o caçadinho do N pegando aquele bastão das eras que você falou e aquilo spikou ele de uma forma muito importante pra partida mas não é o certo não é o correto não é o que os seus campeões da determinada composição de late game estão ali pra fazer sabe eles não tem essa força no começo por isso que muitas vezes algumas composições balanceiam campeões de começo de partida com um ou dois scaling que aí eu já acho mais interessante você briga longe do scaling pra não não precisar envolver ele nesse sentido mas se dá certo então é muito bom trazer um scaling muito mais cedo pra partida faz toda a diferença então pode ser que a gente já veja um caçadinho um azir uma félio já afidado desde o início desse confronto sabe então vamos ver teremos muitos jogos legais esse sábado vários jogos legais no domingo então repassando os jogos sábado Pei contra a Prod INTZ contra a Kabum Flamengo contra a Santos e Fura contra a Vivo Cade e domingão começaremos com Flamengo contra a Pei depois teremos Vivo Cade contra Santos INTZ contra a Fúria e Kabum contra a Prod mais uma vez muito obrigado Galf pela presença e muito obrigado também na POM vai obrigado obrigado é difícil trabalhar com você viu Milão pelo amor de Deus é difícil mesmo achei que você ia mandar um pouquinho mais de amor aqui pra mim mas é muito amor eu sou sabe aquelas crianças no jardim de infância que puxa quebrou um da outra pegou um da outra eu sou assim eu não saí dessa fase me desculpa Napon um beijo no seu coração Napon um beijo no seu coração Galf e um beijo no coração de todo mundo que acompanha o Tropas Liberadas a gente se encontra sábado e domingo no CBLOL a partir das 13 horas vai ser incrível tamo junto é nóis falou não perca Tropas Liberadas toda semana nos canais da ROT Games Brasil e em todas as plataformas de podcast beijo fui se você gostou do vídeo deixe seu like se inscreve aqui no canal não esquece de ativar o sininho pra ativar as notificações e se vocês não fizerem o que eu tô pedindo eu nunca mais vou cortar o cabelo e vou deixar desse jeito ruim então é com vocês agora